Música Tudo bem pessoal, me chamo Lorenzo Lovato, sou educador físico formado na Universidade Federal de Santa Maria Hoje a gente vai realizar um treino para idosos, meu avô Osmar Lovato vai realizar Primeiro exercício, vai subir uma perna, isso, e desce Aqui a gente vai trabalhar tanto quadríceps, que é a parte da frente da coxa, quanto o abdômen, tá? Isso, esse exercício pessoal, a gente vai realizar três séries de dez em cada perna, tá? Pode levantar, mano? Aí, próximo exercício pessoal, agacha e levanta, tá? Isso, levanta, isso, senta, levanta, isso Pessoal, esse exercício vai ser três séries de doze repetições, certo? Vamos para o terceiro equilíbrio, pode vir Na porta e a gente vai trabalhar a panturrilha, tá? Na ponta do pé, tá? Pessoal, esse exercício a gente vai realizar três séries de quinze repetições, certo? Isso, ó, sempre sobe bem e desce Controla a subida, desce, mais uma Isso, desce, isso, pode vir, mano? Senta aqui Próximo exercício pessoal, remata, tá? Isso Isso Esse exercício pessoal, a gente vai realizar três séries de dez em cada perna, certo? Aí, próximo exercício em perna, pode levantar A gente vai fazer a elevação frontal, tá? Para trabalhar o ombro, tá? Isso Pessoal, três séries de dez a doze repetições, esse, tá? Isso Agora, o sexto exercício, bíceps estava Sempre lembrando pessoal, o cotovelo do lado do corpo, não deixa ele vir na frente, tá? Demonstra pro pessoal, aí, vô Isso Isso Sobe Isso Ó, sempre cuidando aqui, vai mais uma Isso, sobe, aí Isso aí Pessoal, agora a gente vai trabalhar Equilíbrio, tá? Num pé só O vô vai fazer o seguinte, ó Um pé só E vai tentar manter Pode realizá-lo Tenta manter por dez segundos, ó Controla Isso Daí, se não conseguir, troca a perna, tá? Isso O vô vai fazer o seguinte, ó Tenta